Após a polêmica gerada pelo banheiro multigênero e por uma notificação da prefeitura motivada pelas denúncias, pela denúncia nas redes sociais, o McDonald's de Bauru recuou e trocou as placas no WC da unidade. Antes, desenhos identificavam que o banheiro poderia ser usado por qualquer gênero. Agora, há a representação clássica de masculino ou feminino nas portas. O uso é individual. Cristina Grêmio, o Augusto até mencionou esse caso, né, da polêmica do uso do banheiro. Queremos ouvi-la também. Cris, dois minutos. E sabe que agora há pouco, quando o Augusto falava, eu estava olhando o chat aqui e tinha gente lembrando, Augusto, que banheiro de posto de gasolina de estrada não costuma ser frequentado por criança, mas lanchonete sim. Especialmente essa lanchonete, que inclusive distribui brinquedos junto com sanduíches, justamente para atrair crianças. E não eram banheiros individuais para um ou para outro. Eram todos os banheiros individuais para todas as pessoas, para todas, né, para todos os gêneres. Eles queriam que um transexual, que uma mulher trans, um homem trans, um gay, uma lésbica frequentasse o mesmo banheiro de uma criança ali e tal. E obviamente que os pais não gostam disso. E isso não tem nada a ver com preconceito. Isso tem a ver com intimidade e também com o sistema educacional que cada um quer colocar para os seus filhos. Com que idade quer tratar desse tipo de assunto com as suas crianças. Então a forçação de barra é que vai irritando. E aí essa tentativa do mundo do marketing, né, de parecer empático, inclusivo. E é por isso que eu dizia agora há pouco também que eu recebo muitos e-mails, telefonemas, as pessoas me encontram, me procuram pelas redes sociais e se identificam. Eu sou gay e queria agradecer pelo seu trabalho contra a ideologia de gênero. Porque eu falo bastante disso nas minhas colunas na Gazeta do Povo. Tenho falado bastante nos meus comentários aqui na Jovem Pan sempre que o assunto surge também. As pessoas agradecem porque elas não querem ter essa visibilidade desse jeito. É uma visibilidade negativa. Não promove inclusão. Promove uma intolerância que não existia. Então isso é ruim para todo mundo.